Baqueira, playboy, pode acampar na boca que meu cavalo é velho Baqueira, playboy, baqueira, playboy, bateu a senha, tem melhor É nóis, é nóis, vamos amecer o dia dessa miséria, viu? Uá! É, baqueira de feretino, e assim, velho? Robinho, praia, robinho, alancha meu cavalo, inflama de doutor O sol rolando, a macharada louca, faz no que se mexer, descarou O meu cartão de milha, vale, vacio, milha, rolando aqui, não me levo no meu caminhão E na baia da fazenda Tchau, baqueiro, igual o garanhão, baqueira, playboy Por aqui, tá pra manhã, porque meu cavalo é velho Baqueira, playboy, baqueira, playboy, bateu a senha, tem melhor É nóis, é nóis, é nóis, baqueira, playboy Por aqui, tá pra manhã, porque meu cavalo é velho Baqueira, playboy, baqueira, playboy, bateu a senha, tem melhor É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, baqueira diferente Mas você não vai trabalhando, mas você não vai trabalhando Ô minha praia, ô minha lança, é meu cavalo E palma de doutor O meu cartão de milha, tá pra manhã, porque meu cavalo é velho Olha, paqueira, playboy, paqueira, playboy Por aqui, tá pra manhã, porque meu cavalo é velho Paqueira, playboy, paqueira, playboy, bateu a senha, tem melhor É nóis, é nóis, é nóis Paqueira, playboy, paqueira, playboy, bateu a senha, tem melhor É nóis, é nóis, é nóis Paqueira, playboy, paqueira, playboy, bateu a senha, tem melhor É nóis, é nóis Foi sua linda maravilhosa Eita, meu povo, mais uma vez aqui Nessa estação Berlim maravilhosa Tá bebendo cachaça, filho de uma égua? Tá só o mim, né? Cachaça é feita da cana É neta do satanás Quarenta, diabo junto Não faz o que a pinga faz Acaba o pai de família Desmoraliza o rapaz Quem bebe cachaça é corno E quem não bebe é muito mais Vai, menino Vai, meu vaqueiro diferente Vai descendo, vai trabalhando Quero ver a disputa de forró agora, meu velho Vai, meu vaqueiro O churro é desfile, o que é de garrafa e caro Valeu, o boi, que não calor dá pra que te dar um bocadinho Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Cantera queda do boi, o cabra tem que ser macho Cantera queda do boi, o cabra tem que ir Não vai ter diferente, a falou, valeu O leico for só no braço, você vai mais dinheiro Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu A luta vai me dar um bocadinho Minha maior alegria A luta vai me dar um bocadinho A luta vai me dar um bocadinho Não vem, perdeu É, cabineiro Viva o vaquejado, viva a minha cultura Chama na volta, meu vaqueiro Licença Tem que dar um velho tapinho, né Valeu Você é caro, meu velho Tô de bola, minha vaqueira Vem Alegria do vaqueira Pega a boi na enverada Oficio violeta Passe da chama Alegria do vaqueira Pega a boi na enverada Oficio violeta Passe da chama Eu deixei nascer raqueiro Amar a minha profissão E tornei violeiro Com a força do vaião Eu sou radeira, violeira Nas landas do sertão E tornei o banheiro Vem na palma da minha mão Eu conheço Vem na palma da minha mão Vai, magia! Mulher só presta, bonita E desmantelada Vem na palma da minha filha A gente é federal, viu? Vem na palma da minha filha Amar a minha filha Outra é quebrada, vai! Tocando a minha filha Tocando dentro do céu Beba, pô! Leva na vida No laço Eu faço o meu destino Vou me fora do aço Nunca estou sozinho Eu sou radeira, violeiro Eu sou radeira, violeiro Vem na palma da minha filha Vem na palma da minha mão Eu conheço Vem na palma da minha mão Lupa no lupa Olha, violeiro É, meu vaqueiro Vai, violeiro Venha Eu nada É, meu véi Chama outra na pressão Vai, vaqueiro Vem Um Isso é sertão Isso é do Nordeste Bota pegada Vem na palma da minha filha Eu sou o cavalo e sou o forrozeiro Copina grande, minha paraíba E a dança é minha mulher Para dançar meu forró O calor de uma galeta Minha vaqueira, vem Eu vou assustar toda essa vida Linda Vou pra forró, vou pra queijada Você é seu meu olhar Cargo Deus no coração e vou seguindo Eu vou assustar toda essa vida Faço tudo que puder Vou pra forró, vou pra queijada Você é seu meu olhar Eu vou na minha vida Cargo Deus no coração Com a morena, vem E ou nada, hein, raqueiro Bota a pegada, mulher Toma uma cerveja, né Que coisa Fala, delícia Eu sou o cavalo e eu te amo, meu amor E a gente se aleonê Tá com a mão no coração Eu deixei tudo nessa vida Para dançar meu forró O calor de uma galeta Eu vou assustar toda essa vida Vou pra forró, vou pra queijada Você é seu meu olhar E vou seguindo Eu vou assustar toda essa vida Faço tudo que puder Faço tudo que puder E o peito tá cheio de mulher Como leva uma boiada E você ir na missa Tu não levanta no acordeão, meu querido Não pode Eu sou o cavalo e sou o foco E é outro A gente vai querer Meu querido vai em frente Quer beber cachaça, misera Fala, mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser E são seis cordas São seis cordas São seis cordas, meu gordinho safado Olha quem tem uma viola Só chora se quiser E são seis cordas São seis cordas Na barra do céu Olha depois pra eu A boca do violão Os meus olhos E morre no faceiro O chameiro castiano Eu acho difícil Tá ficando me olhando E agora E agora Quero ser E garrego o faceiro O chameiro castiano Leva aquele diferente Vem Viola A fila queira Vem a morena, vem Vem a sua caidora Vem a roxada Essa aí é de federal Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas E pra matar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser E são seis cordas E são seis cordas Pra matar uma mulher E depois prendeu Beijo no seu coração Pra depois ralar Cadê minha André, hein? Vou dar uma dança Essa covarda aqui Os vagones E morre no faceiro O chameiro castiano E agora Morena faceira A bicha só quer dar rainha Que nem bandida Nós mesmo é pra escraber mesmo É pra escraber Eu quero ser Vem, covarde Nego rei de galho Boca pra atorar, meu rei Vem, covarde A de vaqueira A de vaqueira Pra nossa roça Deus da gente nasceu e viveu Nordeste Que não sai nem da venda Tem da alma E quando quero Tô só vai te contando E você tá Essa montanha Vai dançar Abre a porta E se tirou Que do coleiro O que tá quase o galo E bota a cena No lombo do meu pelo E depois De tomar o meu café Com carinho Amor e muita fé Tô levando Minha vida Eu sou o vaqueira E mulher Eu sou o vaqueira E mulher O que veio de belo no sertão É o galo correndo na colina O sorriso na boca da menina E o desprezo que tem seu coração Eu sou o aranha César de São João E só na paz São Pedro São José Do meu filho Você sabe qual é E me perdoe Eu disse Sou o vaqueira Sou o vaqueira E bota a chanar E bota o vaqueira de mulher E o de belo no sertão E é o galo correndo na colina Sou o vaqueira Essa é a diferença O nome dela é Valesca E gavé Porque chateia a mulherada E você pensa Hoje eu venço o dia aqui E quando clara do sol E vou virar que a montanha da ser Abre a porta e sentir o rogaté E o coleiro Porque tacando o galo Vou botar a sela no ombro do cavalo Vou lá o meu café Com carinho, amor e mãe Eu vá querer diferenciar E se eu leve de tudo no cavalo E mulher Sou o vaqueiro E sou o vaqueiro E sou o vaqueiro E viva apaixonado E viva apaixonado E mulher Sou o vaqueiro E viva apaixonado Raqueiro E viva apaixonado E mulher Sou o vaqueiro Eu, meu vaqueiro, o nome dele é Rony Vem embora, Rony, venha, venha, venha Tem alguém cansado aí? Tem não, né, Márcio? A febre do rato começou agora, viu, Márcio? Só vou sair daqui quando cantar dez vezes E mulher ingrata e fingida E eu não me ignora eu dizer E todo o mal da minha vida E eu só vim do seu proceder Rondestino os meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Eu, meu vaqueiro, por tua causa Vou morrer Embriagada Vamos embora Tem cachaceiro, levanta o copo aí, filho de rapariga O povo diz Tati, você bebe muito Mas não paga com o meu dinheiro, seu corno Fá! Vai beber aqui, eu vou fazer bico Hoje vai pegar pesado Ah, é o fim de uma égua Esse oriente, Márcio Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Com a papudinha e não é da conta de ninguém Oh, gasson, que traz mais o copo que é aqui Oh, gasson, mais uma se reta Oh, gasson, mais uma cerveja Acordar no chão Oh, profissional, papudinho Mais uma cerveja, meu vaqueiro E eu quero acordar Tu não aguenta não, Márcio Aí, bebê, até o cu fazer bico Rio, morena Tem que beber, mulher Mas tá difícil demais Vida é curta A Estação Berlim O nome dela é Valesca Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Com a papudinha e não é da conta de ninguém Oh, gasson, que traz mais o copo que é aqui Olha só, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro E se curar caseiro Por favor O nome dela é índio Sou profissional, papudinho Oh, gasson, só cerveja Mais uma cerveja Vamos tomar uma dose mais aí Um profissional, papudinho Oh, gasson, meu filho vaqueiro, meu parceiro Lá de Itaboraí Rio de Janeiro O cheiro da vaqueira Meu vaqueiro é diferente Ganhador, troféu As porra todas, viu? Uá! Uhul! Tem que ir lá pro meu Nordeste, mulher Aí tu vai ver o que é forró Até 10 horas da manhã O negócio lá pega É diferente Chama aí Roberto Vilar Eu gosto até de prega, vai! Que jeito É, terminou uma música dessa Lá na roça 10 caixas de pinga Meu bem, eu te levo Com tanta saudade Telefone toca Você não me atende Eu, vaqueiro Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Você não é só me É, delícia Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você chorava E por quê? É, tabuleira Será que isso tudo É uma grande ilusão? Você só maltrata O meu coração E eu fico sozinho Chorando e vou E pego o telefone Que me ama Ou disse Que me adora E você é tudo Que eu mais quero E me ajudar E pego o telefone Eita, nega linda Que me adora É os melhores copos Né, índio? Tá de vaqueira Quer comprar produto Da vaqueira? Aí, ó O parceiro índio Bota aí uma Dota de pinga Aqui pra mim Bebendo meu copo Harry, eu tenho que Chama na pressione Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você chorava E por quê? Eita, morena Espera aí Viu, meu amor? Será que isso tudo É uma grande ilusão? Você só maltrata É o coração Nego, rei de boi E aí vão Chama, vai Quero assim, vem E pego o telefone Diz que me ama Diz que me adora Vamos tomar uma, meu véi Você é tudo Que eu mais quero Vem me assuntar E aí E pego o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana E você é tudo Que eu mais quero Vem me assuntar Eu ganho o oi E o cajueiro Pega aqui na minha mão Já fiz de couro Perneira, chapéu de pão Andei montado Também já dei cadinhado E hoje vivo apaixonado Pelo macho Pelo macho Do cabelão Só presta se fosse Fuleira E só presta se for grande Chama o finado Caravé, vai O nome dela é Valesca Minha prima Vem arrochada Hoje ela arruma um namoro Aqui, viu? Vamos cantar um verso Neste tanto Eu e tu, macho Quero ver se tu é bom Quinta e alagona Emporra! Você quer corpo de alagoas? Só presta assim, minha mulher Eu também, minha seropinha Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei E quando me abenchei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Teu olhar falheiro Teu olhar certeiro Vem essa vaqueira Se apaixona, meu vaqueiro Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Tô com o sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou E tanto amar Acabar de ver Com a solidão Tu és a razão Que me faz Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Que me fez sonhar De uma menina Eu fiquei Eu fiquei Ela sempre apaixonada E eu pensava E era brincadeira E numa noite Tão linda de foguete E sem querer Segurei na sua mão E se eu contar Pouca gente acredita Essa jovem Essa jovem também Coisa linda de mãe E é a filha Mais nova Do padrão E quando são Cinco horas da manhã Eu levanto Com a comida Com a comida O pátio da fazenda E julgado Malhando em todo canto Contas e pés ao ver Atendendo os impulsos da paixão Sem temer Sem temer A carranca Do pai dela Encostado Eu encosto na janela E dou um beijo Na filha do padrão O vaqueiro Só presta assim Minha filha Pega a mulher E não tem medo De nada Meu vaqueiro Indiferente Com a comida O pátio da fazenda E julgado Malhando em todo canto E num horário Marcado pra nós dois E ela chega Primeiro e eu depois Um encontro Da gente É num salão Invejosos Os dias Sem descanso E comentando Na festa Que eu estou dando E com a filha Mais nova Do padrão E o seu pai Descobriu Nosso namoro E quem é pobre Com rico Nunca posso Nunca posso E ainda bem Que na minha profissão Eu não conheço Um raqueiro Pra ser morto Oh, inventei De falar com o pai dela E pedi Para mim Meu Eu sou um safaneiro Estourado Mais um velho Langado De sinão E me voltou Da fazenda Para fora E dessa vez Eu vou ter que ir E mais Sou louco A filha do padrão E a pera Como não sente Melhor Amarelo Fala mulher E por acaso eu chorar Não é pra te chatear Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma solidão Tanta alegria Que já fiz feliz um dia E canta em poesia Toda a sua ingratidão E dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se lembra A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E a lágrima descer Eita o menino chorão E quando o cara de chorar Corre pra mesa do bar Tentando Jogue não, bichinha A dor de uma solidão A noite no desisteiro Da praça Oi, feliz, olha E beijando e sentindo o cheiro E que ela deixa no portão Olha lá, meu gostinho, vem E quando isso dá um trofé Corre, vai saber quem é minha galera Deixa eu ser Sua mulher Chegando no portão E quando olha E não vê nada E dele não valeu nada Meu parceiro Lucas Guilherme E Luquinhos Acordeon É daquele jeito, daquela pegada Só nessa pegada, meu querido E eu ganho E toda mulher vaqueira Tem o fogo do satanás Quarenta doses de pinga Não faz o que a galega faz Porque se aqui tiver cabra macho Se apresente aí, rapaz Vamos cantar aquela cabelinha E eu já tô lindo Esse olho vermelho E eu já vou se abraçando E já tô vendo, né? Então tá assim E vai ver se não voltar, ligeiro E pra mim Uh! É pra falar de amor Vamos falar desse jeito, moleque Venha! E o suor como senta aqui, viu? E já dá pra eu ver, eu não falo Esse sorriso Se eu pide, não eu E me deixar Já vou pra mais Já tá tudo que acho Você prometeu O que a boca fala O coração padece É minha linda vaqueira E filhas erradas Ficadas erradas E eu já colhi Esse olho vermelho E até você abraçando Me tá sofrendo, né? É que eu não tô assim E vai piorar se não voltar, ligeiro E colhi Esse olho vermelho E aí já vou se abraçando Me tá sofrendo, né? É que eu não tô assim E vai piorar se não voltar, ligeiro Pra mim E o suor como ele nos senta Só pra esse é assim, moleque Ave Maria Chama assim, vaqueiro Vinha, vinha Você prometeu Porque a fala O coração padece Vidas, oitadas Ficadas erradas E eu já colhi Esse olho vermelho Vaqueiro testado O coração padece Está sofrendo, né? Morena, cadê a cachaça, morena? E aí já tô linda Aqui aguenta a pressão, fia O coração padece Está sofrendo, né? Pode botar a cena que eu aguento, viu? Só não posso beber uísque Que eu fico doida Se eu beber uísque Tira a roupa E fala aí que se vale a pena A gente se mexa na dor Essa é a cena Tu tava? Você tem cara de problema De problema eu tô fora Quero tá aqui de novo Chama meu rocker diferente Meu rocker diferente dos iguais Esse sim sabe tomar um aviso Ai, com calma aí Amaré Isso, acabei Tu tá falando em inglês, né, bicho? Quando tu tá impedendo Assim faz, sem enganar Ah, lá da porta aí, velho Tá no momento Tu me conhece primeiro Porque eu não tô sem você, eu tô Mas eu vou negar que eu não vou É que a minha vontade Só tá perdendo E pro medo E fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Foi uma sessão em cima E depois sai embora Pô, paraíba, né, a mulher aqui da Paraíba, viu Perfeita De problema eu tô fora Eu quero tá aqui de novo Igual eu tô agora Será que não é melhor a gente Dá uma segura Que não vão ver Ou me conhece primeiro Porque eu não tô sem você, eu tô Mas não vou negar que eu não vou Quando tu tá impedendo Fica a minha vontade Só tá perdendo Paraíba, né, a mulher aqui da Paraíba Paraíba, né, a mulher aqui da Paraíba Eu quero tá aqui de novo Eu, vaqueiro Igual eu tô agora Eu só acordei o centro Mas nem aí, hein, pai Só botando pressão O nome dele é Marcos Lá de Orocó, Pernambuco Essa vaqueira diferente Chama comigo assim Vem, meu vaqueiro lindo Vem Hoje eu penso em você Em como era Você é um próximo Quem é que foi me apaixonar por você Talvez se não tiver Vem Eu ia te perder Pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria Tudo que nasceu E não faltava Foi porque eu não vi Eu sei, eu sei, eu sei Confusão não foi porque eu não vi Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora Talvez agora Agora você foi Aí sim Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse Tô com saudade Vem, meu vaqueiro, vem Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou mais E talvez agora Aqui diretamente da Estação Berlim Vem, meu vaqueiro Eita menino Bota tudo aí pra nós A pressão Cadê? Ei, jogando Eu me abraço com o vaqueiro Vaqueiro se abraça comigo E eu começo a beijar ele Beijando no seu umbigo Trancado em meu quarto escuro O resto eu morro e não digo Me dá o teu doce aí Volta aí, caboclo Ei, vamos fazer aquela capelinha lá? Vamos embora O que é? O que é nordeste, né, rapaz? Fazer um show e não cantar essa música É a mesma coordenada Tu chama o solo? Então chama que eu vou tomar uma Vai, filho de uma égua Eu quero ouvir vocês assim, vem! Agora Amar seus defeitos A delícia de criança E eu mudo Então não usa E sombra não colar E seu rosto é perfeito Sem nem com retorne Não mude o cor e nem vem O cabelo Você faz moda Sem seguir moda Anéis, suceiras e brinco Quem cantar mais alto Eu vou dar um beijo na boca do vaqueiro aqui hoje Eu tenho medo Eu tenho medo de poder morar E a outra pessoa não me afastar E eu morro Hoje eu arrumo namorada aqui, porra! Vem, vaqueiro, velho! Vem, vaqueiro, velho! Sem moral, meu velho! Bota a terceira, venha! Minha filha! Vai tomar uma, viu? O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Pra o boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Pra o boi não ficar em pé Rapaz! Quem vai levar esse homem pra casa hoje, hein? O homem só dá valor a mulher ruim Mulher que pega pelos ovos dele e esprema Dê-lo uma surra de pimba de boi E depois faz amor com ele A mulher que depois que faz tudo isso Faz amor com o homo O homem fica apaixonado, rapaz! Ou seja, mulherada Seja ruim Que cabra só dá valor a mulher ruim Mulher boazinha Ele sobe em cima e faz desregue Seja boa ou não? Seja ruim Filha do cabrão Dê-lo uma pisa Depois faz amor com ele É! Dança pra cá! Uau, menino! Uau! O nome dela é Marcos! Uau! Isso é meu nordeste, filhinho! Daquilo nordestino, vem, vem! Daquilo nordestino, vem, vem! Aí na ilusão de um falso amor E jurou me amar, mas nunca me amou Mas na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora E não me disse adeus O primeiro encontro não deu Muito certo Meu vaqueirinho Falou que seus dois Não estavam por perto Mas na realidade Eu sei que nunca deu Meu vaqueiro diferente Você foi embora E não me disse adeus Sou um passarinho sem poder Sou um pico d'água caído no mar E você não sou mulher de verdade Nem sua cara aumentada Sou um passarinho Sou um pico d'água caído no mar E você não sou vaqueira de verdade Vai daqui inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Olha meu vaqueiro diferente Olha meu vaqueiro diferente Prefeito Neli, lá na Paraíba Aí na ilusão de um falso amor Cacimba de dentro rapaz E jurou me amar Capina grande Tia da peste Na realidade Minha Paraíba Nem a febre do rato Aí sim Você foi embora O primeiro encontro não deu Foi Oi Uuuu Tá logo que eu sei Mas tava Na realidade Eu sei que nunca deu Perfeito Neli, estourado Você foi embora Vem, Galega, vem Sou um passarinho Sou um pico d'água caído no mar Se pode errar Sou um pico d'água caído no mar E você não sou meu vaqueiro, que verdade Olha o verão sem calor, assim eu me sinto Vamos pra Juazeiro, mas eu vamos Todo tem coragem Vem pro Nordeste, mas eu Pois se me chamasse, a terra era pronta E olha lá pro Rocha Magalhães E aí, Raquel! Eu não me adaptei com ar-condicionado Com esse braço antes do elevador Com barulho do carro, a poluição Eu não me adaptei com esse tal de metrô Com saudade da gota do meu cabelo O cheiro do cara do meu cabelo O pedacinho da serra onde eu fui criada Eu vou voltar pro meu cabelo Eu vou voltar pro meu sertão Aonde eu vou deixar essa cidade Eu não me acostumei Eu não me adaptei com ar-condicionado Com esse braço antes do elevador Com barulho do carro, a poluição Eu não me adaptei com ar-condicionado Eu não me adaptei com ar-condicionado Com saudade da gota do meu cabelo O cheiro do cara do meu cabelo Com o pedacinho da serra onde eu fui criada Com saudade, eu tô do meu cabelo Com o cheiro do cara do meu cabelo Com o pedacinho da serra, meu querido E do cantado galo Eu vou voltar pro meu sertão Aonde eu vim Eu não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Deixa essa cidade A que eu não me acostumei Que lindo Cuida minha decisão Cuida minha decisão Chegou batendo, meu patrão Seu homem, meu amor Fiquei sabendo que eu sei E a galera tá descendo E a galera tá descendo E a galera tá descendo E a menina já tá Daqui eu vou pro meu nordeste Com fé em Deus E o vaqueiro tem um show lá Olha, patrão, tem um mês longe em casa A vida que hoje funciona A vida que hoje funciona Tome em casa E é boa não É bom não Abriu, eu tô de marca Depois da vaquejada Pronto Depois da vaquejada O caminhão vira hotel E é boa não É meu E é boa não Eu vejo a vaquejada Com fé em Deus Depois a fraqueja vai ter o rio Vem, vem, vem E a galera tá bebendo, tá bebendo Uma farraba de ura E a menina já tá no moicendo Tomando caixão com sal e limão E o vaqueiro é caminhão, é de vaqueira Olha, patrão, é patrão Avisa que hoje ninguém come em razão Eu disse é bom ou não, é não É bom ou não, é velho Depois a fraqueja do caminhão vira motel Depois a fraqueja do caminhão vira motel Eu disse é bom ou não, é velho É bom ou não, é velho Depois a fraqueja do caminhão vira motel Depois a fraqueja do caminhão vira motel Ei, vaqueira diferente, vem aqui ó Eita menino Você tem saudade desse dia meiro ela é diferente Minha música aí, ó Vem, vaqueiro, vem Tá rolando um boato e ela é a melhor Passada e vaquejada, cachosa Todo fim de semana, não fiz zero Ela é conhecida como o terror do vaqueiro Tá rolando um boato e ela é a melhor Passada e vaquejada, cachosa Todo fim de semana, não fiz zero Ela é conhecida como o terror do vaqueiro E tá de caça coladinha e bota em chapéu Respeita ela, galeguinha cruel Se for pegar cuidado pra não desfriar Essa vaqueirinha faz os vaquejos chorar E tá de caça e moradinha, bota em chapéu Respeita ela, vaqueirinha cruel Se for pegar cuidado pra não desfriar E essa é uma galinha Tá rolando um boato e ela é a melhor Tá rolando um boato e ela é a melhor Todo fim de semana, tá rolando um boato e ela é conhecida como o terror do vaqueiro E tá de caça coladinha e bota em chapéu Respeita ela, vaqueirinha cruel Se for pegar cuidado pra não desfriar Essa galeguinha vai fazer os vaqueiros chorar Fala não voar aqui Todo fim de semana, o nome dela é Dacia Ela é conhecida E aí meu parceiro O nome dela é Dacia O meu camereiro é velho roxá Aqui ninguém descansa não, isso Tá de caça coladinha e bota em chapéu Respeita ela, vaqueirinha cruel Duda e Maciel Hoje vai ter o ó E vai feijar Quer que eu lhe prepare? Eu lhe preparo Só é tomar cachaça e não sente nada Aí ó, ah moleque, tô vendo Fala meu amor Eu te amo mais ainda, macho velho Com a minha nossa rua hoje Fim da fé Meu vaqueiro Não me abandona Volta pra mim, volta E volta Volta pra mim, meu vovô E volta, volta pra tua vaqueira A mão volta pra tua galega E a mão volta pra tua vaqueira A mão volta pra tua galega Tá de vaqueira E eu que caio de cavalo é no que ter E moreno, saudade de você Respeita a caixa que eu vou beber E no porro é só não tem você Fala de na porra, meu coração Sem tu não tem vaqueira Sem tu não tem vaqueira não E chama na bota, sem tu E a vida E volta, volta pra tua vaqueira E a mão volta pra tua galega E a mão volta pra tua vaqueira E a mão volta pra tua vaqueira E a mão volta Eu que caio de cavalo é no que ter E moreno, saudade de você Respeita a caixa que eu vou beber Não vou pensando em você Saldade da porra, ai meu copo Sem tu não tem vaqueira não Me chama na volta, sem tu E volta, volta pra tua vaqueira E a volta, eu te vaqueiou E a volta, eu vazou E volta, volta E a volta, eu te vaqueiou E a volta, volta pra tua vaqueiou Deixou bonita nesse negócio, viu? Eu tenho um sal esse ano, viu? Assim dizem Fala, nego duro Tem alguém cansado aí? Febre do rato Vocês são mais desocupados mesmo, não tem o que fazer não, né? Nós ameaçamos o dia aqui, bebendo, raparigando E vocês não ligam E esse vaqueiro pensou Que eu só sei tomar cachaça Mas também aprendi a fazer verso E também a cantar tua anda Mas o coração desse negão Eu quero ela de graça E tá com saudade O beijo gostou Se tem que o teu corpo No meu Se tu me amas Ou dá-te se deve Prova E vem de embora E pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Com o serené Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Cuida de mim Segue lá, que falta um milhão pra bater E tá com saudade do mesmo que eu sou Se sentir o seu corpo no meu Namora à distância, tá muita saudade Se tu me amas, muda de cidade Não vai a Roma mais É com a Ana Mari, vem É com a Ana Mari, vem E me chorar com o seu neném É com a Ana Mari, vem É com a Ana Mari, vem Ó a sedução aí, ó É com a Ana Mari, vem É com a Ana Mari, vem E vem se misturar com o seu neném É com a Ana Mari, vem É com a Ana Mari, vem E cuida de mim Eu cuido Nega, vem, é de voz diferente, vem É com a Ana Mari, 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 vem E agora que eu superei E repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Tô dizendo que vai E agora não diga ele mais É pra se arrepender E quando eu comigo Eu me cuido por você É pra se arrepender Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Eu vou querer diferentes iguais Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou É seu amor Ela é viúva Pode pegar, meu velho Se ela quiser Tu é gay? Ah, filho da PEC E ela apontando pra menina Eu falei, ele quer pegar ela Tu tinha até cara de macho Eu pensei que você tinha gostado dela Aí eu falei, é ela ou ele? Olha que mentira É uma decisão É uma decisão É um bom A culpa sempre tem uma brigadinha Uma brigadinha ali Na raça da rua Mas as pernas é sua Ouça sempre E vai ter que descer Olha a culpa A culpa sempre tem E diz Você parece com minha amiga Bruna Mas as pernas é sua Só tira o cabelo Mas o resto é sozinha Uma amiga que nasceu Da barriga Sem amiga de barriga Até hoje Mesma idade que eu quero até É só terminar Virou minha amiga também Então, né? Maravilhosa Valeu, meu amor Ninguém vai lá Naquele bar Me coloca uma boca na sua boca E na sua mente Fala, meu amor A culpa sempre tem uma brigadinha ali Na raça da rua Mas as pernas é sua E você sempre Não sinto isso Que nem você Erra como nu Uou, uou, uou E arrasar na rua Mas as pernas é sua É sempre Era só Eu deixava sair Eu deixava sair Uou, uou, uou Mandeira, se laçou Minha rapaz Ué Chama Vem, adeus Ué, menina Chama-se, não vai Fala O velho tá curtindo todas, hein? Tem que ser assim, tem que viver mesmo Eu sinto muito em te falar E ainda assim na sua volta Nada mais importa É você e o mundo não girar E fica foda Aqueça na nua E a sua boca faz Por que é você? Já vou Eu só rio Dia de sábado Mas o meu ponto fraco Eu desejo a você Por isso que eu vou É meu emprego Trabalho pra mim mesmo E quando eu trago É curtindo, só Bebendo, curtindo E cantando Bebê, eu te love, bebê Vire cantora, amor Bebê, eu te love Já vai beber Eu sinto muito em te falar Sua falta Ele tá fora Agora que eu venci você Agora que eu venci você Eu te love, te love E essa é a vez, peraí E essa menina Chama-se Vaqueiro, vem Ei, faça aí um forró solado Eu vou no banheiro bater um mijão O brinquete chega a estar palpitando aqui Eu preciso mijar, porra Eu já volto, viu? É rapidinho Vai, filho de rebe Vai Vai, filho de rebe 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 Lágrimas E que se foda Eu vou ligar Vai, filho de rebe Eu vou ligar Eu vou ligar, filho de rebe Quando acabar o show De rebe Vai, filho de rebe Eu vou ligar, filho de rebe Eu vou ligar, filho de rebe Vai, filho de rebe Eu vou ligar, filho de rebe Eu vou ligar, filho de rebe E sua foda E sua foda é de matar E eu O que, mulher? E uma boa Fez certo Eu odeio receber rosas Gosto de receber uma cachaça Eu vou ligar E me usei a você Gosto de receber dinheiro Tem? Eu vou Ai, eu me socorrer Só os mal De te matar Que eu O que, de você E uma boca A minha boca Fez você me esquecer Direito, é afetado Te juro Eu faço valer Eu nunca mais Fargo você É, tem ela da show Berlim E pensa na peguiça de sair E se arrumar inteiro Se comportar com o sutiã Com namorado Pra qualquer um Pedi uma conta pra dar O que era pra achar em Deus Eu bebi cinco litros e tô aqui de boa É o costume, amada Bebo, bebo Não fico bebo, não Pega a fila no banheiro Acende o seu cigarro Que não te fazer o seu exército Alguém que nem tem Que conhece Por isso eu aceito Os seus defeitos Se dedo na minha cara Pode me xingar inteiro Por fora a achar em Deus Por fora a achada de seta aqui E para a achar em Deus E para de um chipe novo Se mandou a imagem Se arrumar todo Se achar no seu tempo E aí, tem cerveja, fica, fica solteira Fica galega, você é a corona e eu é a treia, via da festa Fica galega, você é a corona e eu é a treia, via da festa Fica galega, você é a treia, via da festa Fica galega, você é a treia, via da festa Isso aqui é Nordeste, é calor do Nordeste Beba igual a mim, eu quero que você veja Beber uísque é fácil, beba um líquido de treia Puxa, beba, beba Tati Vagueira E olha onde que a gente chegou, um lugar que todo mundo convidou E eu falei assim, veja o que Deus quiser E hoje eu sou seu homem, minha mulher Se tudo tem seu tempo, nosso dedo Aliança no dedo, um brinco é nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, pro que deve ser Beba, beba, beba! Beija na boca, beija na boca, vá! Eu e você já tá... Estrela é amor pra vida inteira E eu te amo, amor, da dor A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo, amor, da dor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvido E eu falei assim, seja o que Deus quiser E hoje eu sou seu homem E tudo bem, tudo bem O nosso seguro A aliança não deu Felicidade é tudo É isso aí, meu lindo Pode contar comigo Obrigado, amor, da dor Eu e você já tá descrito Estrela é amor pra vida E eu te amo, amor, da dor A minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo E eu te amo, amor, da dor Eu e você já tá vestido Eu e você já tá descrito Nas estrelas É amor pra vida inteira E eu te amo, amor, da dor A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo E eu te amo, amor, da dor Ficar pra sempre aqui comigo E por amor eu fiz E quero em todo teu poder E pra te amar, até que veux Deus quiser E se você tá comigo, se eu sei contigo E dá tudo de mim, três mil quilômetros daqui E aí? Pega o Guanabara e vem Vou te mexer, vou criar nossa história O que eu seja, e só saudades me lembram Vou te amar, te amar, na miseria Vou te mexer, contigo todo dia E poder te ver, ele está sempre Me fazer valer, a pena o amor da gente Me for amor, que é física e tudo Se eu puder, me vá te amar É quando Deus quiser Deus quiser Eu também não me esqueça de se me perdoar E você tá comigo, e eu contigo E eu sempre vou E dá tudo de mim, que vale a pena Estar contigo Até a última cena Nunca seja Nunca seja Só saudades me lembram Vou te amar, te amar Na miseria Forte, fortemente, contigo todo dia E poder te ver, feliz pra sempre E fazer valer, a pena o amor da gente Deusinho, se a vida já é difícil Imagine eu que tô há 16 dias sem dormir Só tomando cachaça Bota uma dose aí, vai De 16 dias Você aguenta o pique? Aguenta não, pia Eu não aguento, que tô acostumado mais que tu Eu não aguento não É barril dobrado Dá não, pia Gente, já tá chegando o meu horário Vou fazer mais um bloco aqui pra vocês Ô, filho de uma égua Vou cantar mais cinco músicas Tu quer comer minha playback Minha back vocal Tu é viado, mas tu quer virar homem É Vamos embora Tu quer dré? Ah, meu Deus do céu Só um tiquinho Só um tiquinho Não pede, infeliz Abra a boca Vai chupar uma rola, vai Toma Cachorro Até que você Me fofinho para hoje Vem Vem E quer saber por que eu me bloqueei Não foi pra chamar Não foi pra chamar E é que o meu coração Ainda tenho vestido de você E com lembrança boa Na memória você foi importante Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te souber E virtualmente eu E sou imaturo demais Eu segui você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Estou imaturo demais Eu segui você Me bloqueio pra eu não te ver Amanhã quando foi sol, ó meu cabelo Queime meu cabelo, um colimado Me bloqueio pra eu não te ver Até no Instagram Parei de seguir você Queime meu cabelo amanhã bebo Que eu lhe mato E com lembrança boa Na memória você foi importante E vai na minha vida Eu sou a rainha da cabalgada, né meu amor? Sua espécie alívio tem puxado aquele amor Ainda não te souber Ainda não te souber E virtualmente Mas segue você Me bloqueio pra eu não te ver Eu sou gata, né? Só o rosto que é o corpo Segura o raqueiro, vem Eita, morena E não, não vai ficar assim Que pode ser certeza E vai dobrar, meu amor Não olhe minhas histórias Que eu vou na verdade Encontrar a parede Pra quem tá jogando E sem força aí E onde eu voltar Eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Vai doer mais, vai doer mais Vai doer mais, vai doer mais E vai doer em sua mente Em sua mente Não vai ficar assim E pode ser certeza Vai doer mais, vai doer mais Vai doer mais, vai doer mais Vai doer mais Vai doer mais, 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 vai doer mais E de repente tudo mudou Vai doer mais, vai doer mais Puta que pariu Eu não sei como parts E a gente vai ter que ir lá Hoje em dia, o nada não quer mais ficar Eles me lembram, e também, eu esqueço E se não amei, eu vou Acostando Puta que pariu E mais forte vai girar E tem outro anjo Vou tomar mais uma dose e vou lhe dar, viu? Puta que pariu Eu não sei qual é seu Mas quando me vê Tem mais não E o mandador E o pedido Puta que pariu É só de imaginar Acabou já Acabou Puta que pariu Isso aqui é o meu Vai Vai É mole, nós bebeu um litro de trem Mesmo que tu Nós bebeu só a festa O E2 Vagreiro, meu compadre É diferente Compadre Martins Vamos embora Ah é, gente, chegou o meu horário, viu? Obrigado pela presença de cada um de vocês Eu já tô é bêbada Foda-se quem achar ruim Vou cantar a saideira, viu? Ainda hoje eu tenho outro show Eu já tenho o quê? Um mês fora de casa Só lá pra outra semana Dessa semana que vem na outra Que eu vou pro Nordeste Minha filha Eu tenho uma filha de três aninha A coisa mais linda Ela me chama de vaqueira Vaqueira, tu tá por onde, hein? Aí eu falo Tô ganhando dinheiro Pra comprar seus presentes Aí ela fala Ah tá, então traga pra mim uma Barbiguel Ela fala Eu choro que só Mas É minha vida Tá lá e Deus sabe O que eu tô fazendo aqui Um mês fora de casa Um mês longe da minha família Mas de segundo Semana que vem é oito Olá, se Deus quiser Obrigado pelo carinho, viu, gente? Deus abençoe Valeu! É Deus, miséria Eu morro de vontade De fazer amor É Deus, miséria É Deus, miséria É Deus, miséria E quando te vejo Meu delícia Na noite E tu és arte E Deus és meu E a Deusa Até desarrumada Perfeita Não nasceu pra ser Mulha solteira Nasceu pra mim Pra ficar Meu amor O cabra do acorde O cabra do acorde O lado vai te rolinho Pernambuco O ladinho O ladinho Vá, meninos Valeu, gente Obrigado pelo carinho, viu Deus abençoe Até a próxima Se não se der Valeu Para morar, né, bilhão E toda vez Eu sinto Seu pego Eu morro de vontade De fazer amor Vamos gostar Vamos gostar E quando eu te vejo Eu me sinto Nem gostei O exército E Deus é Senhor E a Deusa Até desarrumada É perfeita Nasceu pra mim Pra ficar O ladinho O ladinho O ladinho E a Deusa Até desarrumada É perfeita Meu lindo O ladinho O ladinho O ladinho O ladinho O ladinho E a Valeu, gente Fim com Deus Que Deus abençoe Que a próxima Se Deus se der Fim com Deus Cheiro na bunda E até a segunda Viz Falou, gente Sô, 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 peria Berlim